Hoje, terça-feira, dia 10 de setembro, estou antecipando para hoje o vídeo sobre a Lua Crescente, que acontece amanhã, na quarta-feira, dia 11. A Lua Crescente, de amanhã, vai acontecer no grau 19 de Sagitário e é a última fase da Lua antes da Lua Cheia, que vai acontecer no dia 17 de setembro, que será o eclipse lunar. Então, essa é a semana que antecede o eclipse e nos dá uma chance de nos prepararmos para seus efeitos. Justamente abrindo espaço, dando uma folga, saindo das bordas, do limite, de qualquer situação que esteja por um fio, justamente nos afastando dessa borda por um fio, aliviando os focos de tensão. Dando um tempo, inclusive, para as situações que tenham chance de eclodir, de se agravar na Lua Cheia do eclipse, justamente para que não transbordem no eclipse, que o eclipse tem esse efeito de transbordamento. A fase da Lua Crescente, por ela mesma, alimenta, põe fermento no que já está em andamento e sobe a temperatura dos eventos. Por isso, justamente por isso, durante esses próximos dias, devemos estar atentos e nos esforçarmos para não colocarmos mais lenha no fogueira, mais fermento no bolo e não colocarmos mais peso sobre a viga que já esteja sobrecarregada, no seu limite. E não colocar mais peso naquilo que tenha potencial de se agravar. Fica a dica. Lembrando que dia 12, na quinta-feira, nós vamos ter um aulão sobre os eclipses. Veja como se inscrever aqui na legenda. Ok? Eu aguardo vocês lá.